Olá, eu sou a Susan, eu faço parte do Grupo GEB, Grupo de Estudos de Educação Bilingue vinculado à PUC-SP e nós estamos aqui para dar continuidade a uma série de pequenos vídeos em resposta a algumas perguntas que foram feitas durante a nossa live do dia 15 de junho. Vamos falar então da educação bilingue de línguas de prestígio e como esse cenário poderia ser menos elitizado, já que ele está em grande parte situado nas escolas particulares. Eu acho que o nosso grupo, na verdade, discute muito isso e como a gente pode trazer a questão da interculturalidade crítica. Então, não apenas um multiculturalismo mais superficial, em que se fala de foods and festivals, como dizemos, mas realmente como que o currículo pode ser articulado de modo a trazer possibilidades de exploração de diferentes perspectivas e de diferentes cenários socioculturais. Não apenas de aprender sobre, mas realmente vivenciar esses diferentes contextos culturais. Olá, eu sou a Cris Minha, sou integrante do Grupo GEB desde a sua formação e sou também participante do Grupo LACI da PUC-SP. Como professora de escola bilingue, eu frequentemente me questiono sobre o meu papel social, trabalhando com estudantes de um nível socioeconômico tão alto. Esses estudantes, de fato, têm vários privilégios, mas esses privilégios não se traduzem em um conhecimento maior de mundo. O que acontece frequentemente é que eles vivem em contextos bastante protegidos, bastante fechados e a sua participação em outras experiências, a sua vivência de mundo realmente fica bastante restrita. Nosso papel, portanto, como educadores nesses contextos precisa incluir vivências que façam com que esses estudantes possam ampliar esse conhecimento de mundo de modo positivo. Propor, então, atividades que sejam interculturais, nas quais esses alunos possam interagir de maneira positiva com pessoas e ambientes diferentes daqueles dos seus, buscando refutar todo e qualquer tipo de discriminação e preconceito. Olá, meu nome é Raul e eu também faço parte do GEB, Grupo de Estudos em Educação Bilingue da PUC-SP. Na medida em que trazemos para o cenário das escolas de elite outras línguas, outras culturas, outras realidades que sirvam de exemplo de formas diferentes de um ser e de um fazer multilíngue, nós possibilitamos a deselitização da educação bilingue de línguas de prestígio de duas formas. Não somente possibilitamos o desenvolvimento da competência intercultural para os educandos envolvidos, como também aproximamos a educação bilingue de línguas de prestígio de outras realidades talvez socioeconomicamente menos favorecidas, assim potencialmente possibilitando a ampliação de acesso a tal educação. Ou seja, é através de parcerias entre diferentes instituições, essas representativas de realidades linguísticas, culturais e socioeconômicas diferentes, que nós também podemos ampliar o acesso da população à educação bilingue de línguas de prestígio.